E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos vocês de coração pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários sempre sugestões de temas, ataque e resposta, flow, bate e volta, aquele round histórico que você gosta muito de verdade. Deixa aqui nos comentários. Então rapaziada, bora lá reagir. Brabo, brabo, bobo, bobo. 3, 2, 1. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, você tem que ver, mas é que se fudeu, continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pum, pum, pum. Acertei, docara. Calma que eu já vou rimando, mano, agora a gima é rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto, ctrl-c. Boa, boa, boa. Copio, eu fui você, do puto de Paris, quando rimou a imprimir. Você quer copiar o flow dos outros, se fudeu. Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Sou eu, mas calma, trouxe a Michigan, rao, pau, 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 porque eu trouxe a minigun. Aí eu... Boa, 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 brabo, brabo, brabo. Boa, 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 boa. Mas isso é um, mas você é John Lennon e eu um fã. Oh, man. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, baltou pra casa, tranquilão? É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Nossa! o Breno destruiu nesse round rapaziada brabo brabo e aí não venha fazer um vizinho com papel de otário se gosta de se fazer o suficiente parceiro se faz necessário já sabe como quer da vida porque agora todos os versos são fúteis você já sabe qual a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil então mas essa utilidade eu cansei da mentira por isso eu quero a verdade tô tentando um salvação nessa vida tô tentando um salvação na cidade porque você se fez necessário o barretto se fez necessidade é você quer a verdade meu parceiro ela é bem mais que uma mentira tá em todo canto da cidade a verdade é só uma vai lá atrás e arruma se o beat não bate tranquilo e calma não grava eu não moro mas sabe vai ser quando eu faço um barretto brabo demais mano Barreto insano hein brabo 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 demais sua família brabo demais rapaziada eu sou louco e oculto o agito então como você é um cara clássico do palma com o Barreto e para mim quero um grito brabo me vem te socorre você é um mosquito se eu bato o palma você morre você tá entendendo insano hein round absurdo do magrão e do Barreto mal eu tô falando eu não sou um mosquito eu sou um punei longos um zoom zoom atormenta você i o improve e não vai dormir pensando caralho ele não vai deixar bagulho passar por aqui eu sei que você não entende minha metáfora por isso que cê tomo um murro eu cansei de fazer metáfora com os cara que é tão burro Sem verdade, é nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora, o rap não é pra você Nem com essa peita você consegue ser real Se tiver rima, me cite, nunca hesite Se você é real, hoje eu venho jogar pick Manchester City O rap não manche, senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha São dois anjos de suporte, sua rima não é maravilhosa Se espanco no ano, arroz até na noite Mas você vem comigo, mano, só porque eu sou preto nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe peito de diarista Nem com essa peita eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas Nossa Bravo, bravo Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você, só que sua boca se calma Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior, só no Tik Tok que baila Ae, pode parar Você sabe muito bem, meu mano, não vai avante Quando você rima no elegante Percebe que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o cunt Uuuuuh 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 Eu tomo água e você toma surra Você não escuta o Ceder, eu acho que você é um Zé Não compensa, mano, eu tenho o meu dom Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico Raço de igual o Corinthians Você com a peita do Vasco Você sabe, nego, se nós te tromba, você não vinga Então, daquela maneira Nunca que... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria Mas você sabe, mano, eu tenho que treinar uma quinta-feira Uuuuuh Uuuuh Nossa, bro! Mano Eu quero fazer bonito Mano, eu tô me sentindo um monta Eu me aleito desse escrito Não ficou da hora, tá esquisito Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora Então ficou foda Se ela não corta, ficava bom Se ficasse bom, tava até da hora Uuuuh Ahhhh Bravo Uh 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 Peço Sô Peço Sô Kevin Sua função não encaixa no flow É fazer rima de coisas Eu amo suas imagens encaixadas Porque é isso que faz você ser o magrão Cê tá me entendendo? Eu não sou o melhor do Flow O melhor do Flow de SP Ele tem nome, ele mora em Guarulhos E ele tem Gred Te apresento o VUGUE JP Eu também não sou o melhor MC de São Paulo Pois é o melhor MC de São Paulo Tem VUGUE e o VUGUE é Prado Essa é a parada Eu não sou o melhor Flow E eu também não sou o melhor MC Em construção eu também não sou o melhor Ele tem VUGUE e o VUGUE é Guri Amassou demais A plateia grita no susto Eles são no susto Mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Ter humildade é do berço que eu trago Isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste É O início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que só me esticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçosa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que ruas de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da queda Nossa JP amassou nessa hein rapaziada Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo o jogo Sou um dragão cuzão Corta as minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cercadu de estranho Olha esse tamanho Fifty sentia bala no peito Essa porra é de perdas e ganhos É Perdas e ganhos Lucros e perdas mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o pote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou um rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mantidão Não posso mexer o pastor alemão O pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra Virou Marta Eu sou a black sheep Boa 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 Presta atenção Que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério mano Sem ladainha Mano você não entende Por isso agora eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não morro minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ter que ser Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você é o Zé Ruela Tá gostando das suas cordas vocais Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei E aí acordei Por isso que hoje em dia Eu só sei que o beat parou E eu sei que nada sei Você tá me enforcando Com minhas cordas vocais Eu vou adiante Só apisim pra eu morrer Comigo mesmo E nunca pro cante Paro pro baixo Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Vai Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo Eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio Pra conseguir me ouvir Vai E aí Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua dicção é uma bosta Aê Boa, boa, boa Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final Se inscreva E ativa o sininho Deixou o like E também deixou nos comentários Os melhores temas Que você quer assistir aqui no canal E meu celular HD Rumo aos 600 mil inscritos Todo dia E trazer vídeos novos aqui Para vocês Obrigado de coração A todos vocês De verdade Rapaziada Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então Eu tenho que mostrar O rosto aqui E reagindo com vocês As várias batalhas Que estou separando aqui Para vocês aqui Mostrando Várias batalhas absurdas Se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo junto É nóis Falou Tchau